Filma aí! Galera, a experiência de vocês hoje é sobre equilíbrio químico. Lembram o que era o equilíbrio químico? O que que era? O equilíbrio químico... Você tá dando assim, né? Gente, então o equilíbrio químico é quando você tinha os reagentes formando o produto e ao mesmo tempo o produto se quebrava formando os reagentes novamente, certo? Então a gente vai fazer uma experiência aqui que vai mostrar isso, tá? Pra isso a gente precisa de um refrigerante colorido. Eu ia comprar um de cola, que é preto, que é mais legal de ver. Vai comprar o Coca-Cola? Não, claro que não. Coca-Cola é muito caro. Então a gente comprou esse aqui. Paguei R$3,39. Tiramos a marca. Então, não é legal tomar. A gente vai colocar água sanitária pra ver se melhora o gosto. Mentira, não bebe. Tem aluno que quer beber as coisas, né? Então, a gente vai colocar aqui... Deixa eu ver. É muito legal a sua parte. Não, vamos colocar aqui. A ideia é colocar mais ou menos a metade. Então, ó... 150 ml de refrigerante. Eu não tô vendo, você... Não, é. Tem mais espuma. O bom é isso. Eu preciso da espuma pra reagir. Né? Essa espuma, galerinha, é gás carbônico, certo? E esse gás carbônico, ele vai reagir aqui com a água sanitária. Deixa eu colocar primeiro e aí, depois eu explico o que tá acontecendo. Filma aí! Eu esperava que fosse demorar um pouco mais, mas não demorou tanto assim. Galera, o nosso refrigerante era tão ruim e tão ruim que nem o corante emprestava. Então, você imagina a cara da água, eu cheguei com o meu beco, dá um pouquinho de palco pra mim, ó. Mas você vai beber nisso? Eu falei, não tem isso que eu vou beber. Né? Então, agora a gente vai refazer a experiência. Vamos colocar aqui, ó. Tá mais ou menos a mesma quantidade, ó. Mas, olha só, o que eu esperava que fosse acontecer era isso. Tá vendo? Uau! Então, mudou de cor, mas mudou completamente. Porque o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária que eu coloquei aqui, ela tá no equilíbrio químico. Quebra a molécula de gás carbônico, junta com o hidróxido de sódio, depois quebra a molécula de gás carbônico e fica nesse equilíbrio químico por um certo tempo. Depois... Ó, pode ver que tá clareando já. Tá vendo? Já vai mudando de coisa. Tô filmando aí, então. Acho que não vai demorar tanto. A ideia era deixar a aula inteira e não roubar a aula do amiguinho. Toma, aí tem que falar, entra aí. Escola pública, fiel, pessoal. O pessoal tá acostumado a dar. Pode ver que já tá mudando de cor, tá vendo? Por quê? O lado do produto está vencendo, né? O lado dos reagentes. Então, ele tá formando hidróxido de sódio. E está clareando novamente. Depois a gente... Pausa aí, pô. Então, olha só. Esse é o resultado, depois do almoço, né? Da Coca-Cola de vocês com água sanitária. E ainda tá meio claro. Se a gente deixar mais tempo, vai ficar mais claro ainda, beleza? É capaz de ficar completamente transparente. Eu vou deixar aqui lá na sala de conversão e a gente vê depois. Eu vou deixar aqui. 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 Tchau, tchau.